Esta é uma rodovia que integra a região, que integra a Pará-Maranhão, a BR-316, o município de Castanhal, com a Belém-Brasília, integrando a partir de São Domingos do Capim e fazendo com que o desenvolvimento possa acontecer a esta região. Uma região fortemente produtiva, que precisa de estrada para as pessoas e estrada para a competitividade da produção. E continuamos avançando com este importante plano de infraestrutura para que o Estado do Pará possa ser cada vez mais um Estado bom de se viver, que gere emprego, que gere renda e que se desenvolva a partir dos seus municípios, a partir das suas regiões e da força da nossa gente.